Hoje você vai aprender aqui no nosso canal como restaurar o notebook Dell Inspiron 15 e as suas configurações de fábrica. Restaurar o PC. Ele restaura o sistema para uma data anterior válida, onde está tudo funcionando perfeitamente. Mas nem sempre, pessoal, é bom você restaurar o PC, porque o restaurar o PC você só faz quando foge do seu alcance a correção do sistema operacional. Enquanto há jeito para você fazer a correção, você não precisa restaurar o seu PC. Às vezes você baixou uma atualização errada e ela foi instalada no seu computador. Você muito bem pode entrar lá e você remover essa atualização. Instalou um programa errado, o seu sistema ficou meio diferente, você pode entrar lá em um painel de controle e você fazer a desinstalação desse programa. Uma página poupar está abrindo sozinho, você pode ver aonde que está o problema dessa página está abrindo e você também acabar com o problema. Vírus, mesma coisa. Tudo você tem que tentar fazer antes de restaurar o PC. Então, para você restaurar o PC ou o notebook, você só restaura quando foge do seu alcance a maneira de você corrigir o sistema operacional. Então, nesse vídeo, se você não estiver conseguindo corrigir o seu sistema, nós vamos explicar para você como é que você restaura o notebook Dell Inspiron 15 às suas configurações de fábrica. Antes de começar com esse vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante que você ative ela como todas as notificações. Assim que nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado. No decorrer desse vídeo, você vai vendo aí. Se gostou do nosso vídeo, deixe aquele joinha. Vá confirmando para o YouTube que o nosso canal está maneiro. Eu sou o Paulo Ramos. Vocês estão no canal Dicas Ramotec. E vamos para o vídeo, pessoal. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo, que é Configurações. Aqui em Configurações, vamos expandir um pouco a página aqui. Vamos descer aqui com a barra de rolagem aqui, ou com a ajuda do mouse. Vamos chegar aqui até nessa opção aqui, Recuperação. Aqui em Recuperação, é Redefinir, Inicilização Avançada e Voltar. Vamos dar um clique aqui. Vamos passar nesse primeiro aqui, Restaurar o PC. Escolha manter ou remover seus arquivos pessoais. Reinstale o Windows. Vamos clicar aqui em Restaurar o PC. Clicando aqui, ela diz aqui, escolha uma opção. Ela manda duas opções, que é manter meus arquivos ou remover tudo. Mantém meus arquivos, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. E na outra aqui, remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. O que acontece aqui? Nessa aqui, ela instala um sistema novo e mantém os seus arquivos pessoais. Nessa outra aqui, ela instala o Windows novo, mas ela exclui, ela joga fora os seus arquivos pessoais. Você tem duas opções, entre manter se você quiser ou remover se você não quiser. Vamos clicar numa dessas opções aqui. Aqui, como você deseja reinstalar o Windows. Ela manda para a gente aqui, mais duas opções. Download na nuvem, baixar, reinstalar o Windows. E a segunda aqui, reinstalação local, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, tá? Vamos ter um clique aqui nessa aqui, em Reinstalação Local. Agora aqui nessa próxima tela, configurações adicionais. Ó, configurações atuais, dois pontos. Ela manda para a gente aqui, o primeiro ponto, restaurar os apps e configurações que vieram com esse computador, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Aqui embaixo, pessoal, tem essa opção aqui de alterar configurações. Vamos dar um clique aqui para saber como é que funciona. Aqui são as mesmas coisas, escolher configurações, reinstalar aplicativos pré-instalado. Aqui você vai ter a opção de ativar ou desativar, tá? Uma coisa ou outra. Baixar o Windows, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Aqui também vocês têm uma pré-configuração que ele deixa para tu fazer, tá? Vamos clicar aqui em Confirmar. Em seguida aqui, Avançar. Ó, pronto para restaurar o PC. A restauração permite restaurar as configurações padrão, manter arquivos pessoais, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover todos os app e programas. E aqui embaixo vem essa observação, ó. A observação aqui é muito boa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Pessoal, esse tempo de fazer, de restaurar o PC, o tempo, ninguém sabe o tempo exato. Porque existe grau de dificuldade dentro do sistema, quanto mais quando você coloca para ele manter os arquivos pessoais. Ele vai fazer o backup de todos os seus arquivos, tá? Antes de fazer o procedimento. E o tempo para tu fazer isso, e não tem o tempo exato, pode ser 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro horas. Isso depende muito. Às vezes você está com um computador que tem um processador Celeron 2 a 4 GB de memória, vai demorar uma eternidade para fazer. Mas aí, se você tiver com uma máquina boa, com um processador Ryzen, com 8 GB de memória, ou um processador Core i7, Core i9, vai ser muito mais rápido de você fazer essa restauração do PC, né? Aí, em seguida, vocês só clicam aqui em restaurar o PC, está restaurando aqui, que ele vai fazer todo o procedimento, pessoal. Ele vai reiniciar, vai copiar os arquivos de 0% até 100%, depois ele vai instalando um novo Windows, e depois ele vai pedir uma pré-configuração final, que você vai ter que colocar o seu nome, a sua senha ali, e vai abrir a área de trabalho com o novo sistema operacional, tá? Com os seus arquivos, ou sem os seus arquivos. Vamos dar uma cancelada aqui, e passar para a próxima. Vamos voltar aqui no menu onde a gente estava, pessoal. Vamos dar um clique aqui no menu centralizado novamente. vamos digitar aqui em cima, recuperação, recuperação. Digitando aqui em cima recuperação, vocês vão dar um clique nesse aplicativo aqui, recuperação, painel de controle. É uma outra maneira de você fazer, tá? Mas aqui você já vai ter que ter um ponto de restauração criado, tá? Vamos expandir um pouco a página aqui? Não, vou voltar aqui, ficou muito aberta a tela. Aqui, ferramenta de recuperação avançada. Por aqui, ó. Aqui manda para a gente três opções. Criar uma unidade de recuperação, abrir restauração do sistema, e configurar restauração do sistema. Vamos dar um clique aqui em abrir restauração do sistema. Ó, restaurar arquivos e configurações do sistema. Vocês clicam aqui em avançar. Em seguida aqui, ó, vocês podem notar, ó, tá escrito aqui, ó, Ramos 2022. Eu tenho aqui um ponto de restauração criado dentro do computador. Justamente porque eu estou me prevenindo. Porque eu não sei que dia que o meu computador vai dar algum problema. Eu faço os trabalhos com informática, mas também sou sujeito, também, de pegar uma gripe, também, no meu computador, um vírus ou alguma coisa. Entendeu? Por isso que a gente tem que se prevenir e ter um ponto de restauração. para quando acontecer algum problema, a gente fazer, tá? Vocês dão um clique aqui para mostrar o ponto de restauração. Aqui embaixo, pessoal, nessa área mais ou menos onde eu estou passando o mouse, em alguns computadores, notebook, tem a caixinha aqui para você mostrar mais pontos de restauração. se tiver no teu aí, você dá um cliquezinho marcando que aqui vai carregar mais pontos de restauração aqui, tá? Aqui por baixo. Aqui que vocês fazem, que por quê? Você pode ter quantos pontos de restauração quiser. Eu tenho um criado, mas se eu quisesse fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eu podia fazer numa boa, tá? Mas eu deixei só um, por enquanto, nesse meu computador. Que ele foi feito aqui no dia 10 de novembro de 2022, tá? 10 de novembro. Esse ponto de restauração aqui tem seis dias atrás, tá? Nós estamos no dia 16 de novembro. Então, pessoal, vocês selecionando um ponto de restauração aqui, vocês clicam em avançar. Confirmar o ponto de restauração. Vocês podem ler aqui a hora que foi feito o ponto de restauração, dia 10 de novembro de 2022. Ok? O nome da descrição do ponto que foi criado, o Ramos 2022. Vocês clicam em concluir. Aqui, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode se interromper. Deseja continuar? Vocês clicam lá em sim, pessoal. Clicam em sim que o sistema vai fazer todo o procedimento. Ele vai reiniciar, vai reiniciar, vai fazer tudo sozinho. Se ele conseguir fazer, entendeu? Ele vai abrir o sistema e vai dizer que foi concluído com êxito. Agora, se tiver algum erro, é sinal que você não pode fazer a restauração. Mas, se você tiver outro ponto de restauração, você tentou esse, passa para o segundo ponto e tudo de novo. Passa para o segundo ponto, você vem fazendo, vem avançando, em seguida aqui, você clica em sim até você conseguir, tá? Essa aqui, então, é a nossa segunda maneira. Vamos cancelar aqui, que se meu computador aqui já está pronto, vamos clicar aqui de novo no menu centralizado aqui. Você pode estar fazendo aí no 8 ou no 10, tá, pessoal? Vamos dar um clique aqui em configurações. Aqui, voltando de novo, onde eu falei que ia mostrar para vocês, essa aqui que mostramos também. E aqui, essa inicialização avançada, pessoal. Reinicie o dispositivo para alterar as configurações de inicialização avançada, inclusive a partir de um disco ou unidade USB. Vamos dar um clique aqui e reinicie agora, que ele automaticamente vai para a tela de opções avançadas de inicialização. chegando aqui nessa tela azul, pessoal, vocês podem fazer essas duas opções que passamos para vocês aí. Vocês clicam aqui em solução de problema, vocês vão ver que a primeira opção é a primeira que fizemos no vídeo, né? Restaurar o PC, né? Não precisa mais ler que já lemos tudo. Vamos dar um clique aqui em restaurar e aqui em forma, né? Restaurar o PC mantendo meus arquivos ou removendo. E o segundo método que passamos aí no início foi essa aqui, solução de problema, opções avançadas. É essa aqui, ó, restauração do sistema. Usar o ponto de restauração do sistema gravado no computador para restaurar o Windows. Vocês dão um clique aqui. Ó, restauração, restaurar arquivos e configuração do sistema. É a mesma coisa, não muda nada. Vocês podem notar aqui que, ó, está meu ponto de restauração criado, Ramos 2022, na próxima tela vai informar para a gente aqui a data que foi criado dia 10 de 11, tá? E a descrição dela, vocês clicam aqui em concluir. Depois ela informa uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Desiste continuar, vocês clicam aqui e vão fazendo, tá? Então, pessoal, hoje mostramos para vocês aí outras maneiras para você restaurar o seu PC. o seu PC.